Nossa, que medo Nossa, hein Nossa, hein Nossa, mesmo Vou fazer algo É doce Estou me filmando Não, estou me filmando Ela falou, nossa, falou muito palavrão naquele vídeo Mas foi sem querer, eu só falei Foda-se, né Mas foi só Louco, louco Fala, moleque, louco Fala, oi, gente, eu sou lindo Oi, gente Eu sou o nenenzão O nenenzão da minha vida Esse é o barrigão, não Esse é o barrigão E por colocar o vidro Nossa, o povo é muito criativo Fala de novo Pocah Ai, o nenenzão Não! Criu de... Então... Eita... 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 Eita, deixa eu... Ai, pão... Eita, eu vou lá... Eita, eu vou lá... você aleluia 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 Gente, tava vendo esse vídeo trancado Que tem na minha conta do Youtube Meu, tem um CD do Judging Uma foto que eu comprei no show Pôster, o caderno Nossa Gente, o caderno Saudades Meu Deus Como eu era trouxa Como eu me deu esse Maravilhoso Tô com muita dó de abrir, ó Ele tá fechado ainda Mas eu vou colocar no computador pra ouvir Eu vou colocar no computador O piercing novo é de favelado Eu gostei Eu também Mas realmente é de favelado Entendeu? Porque Não tô entendendo Agora tô mais de favela Completa Não tô mais de favela Baile de favela Não tô mais de favela Aleluia Aleluia Canta Aleluia Na sexta-feira Na chuva É só para os bons Agora um monte de menina Atrizava Por quê? Porque você apareceu no mês É um monte de menina Que chamou Carinha de apaixão Olha que lindas Olha que lindas Olha que lindas Gente Fui treinar Treinei mais ou menos Fiz três exercícios de braço E corri na esteira Só Que bosta Tá chovendo né gente Quando chove bate uma preguicinha Quando tá calor também bate uma preguicinha Sempre vai bater uma preguicinha E meu piercing tá pegando no meu dente Tá meio que meio Samba em algum É esse que te traz de volta Que é só tocar Que logo O tempo eu sei O tempo é ele Que eu não viveu Gente eu preciso sair Mas tô com preguiça De me trocar Que bosta Que bosta Merda Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta